Imagina você nascer sem magia em um mundo onde usam magia para tudo. Hoje, a gente vai ver a história de Mesh, um garoto sem magia, mas compensa isso com sua força absurda, superando todos os seus desafios, descendo a porrada em tudo e todos. É, parece que o filho do Saitama nasceu em um mundo de magia. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like e se inscreva pra dar aquela ajuda braba, beleza? Bora pro recap! O anime começa nos apresentando um pouco de como funciona aquele mundo mágico, que por sinal, já nas primeiras cenas vemos várias referências a Harry Potter, como pessoas voando em vassouras e também o cenário sendo muito semelhante, como vocês podem ver aí. Aqui vemos que para as pessoas, usar magia é algo tão natural como respirar. E nesse mundo, quanto mais capacidade mágica você tem, maior seu status social. Porém, nas profundezas da floresta que circunda a cidade, vive um rapaz que está totalmente fora dessa realidade de magia. O seu nome é Masha e deixa até mesmo os animais chocados com o seu treinamento físico. Em seguida, nos é mostrado seu pai adotivo, que fala que já tem 75 anos e não se irrita mais com nada. Porém, ao ver Masha arrebentar a porta, o véio fica pistola. Pergunta por que diabos ele quebrou a porta. E Masha responde que apenas não sabia se a porta era de puxar ou de empurrar. Masha fica triste e pede desculpas, e complementa dizendo que irá consertar a porta. Seu pai, ao vê-lo tão educado, se acalma e o desculpa. E isso vai ser bem presente no anime. O avô dele sempre amolece quando o Masha é bonzinho. Depois, conversando com seu avô, Masha pergunta o porquê dele só fazer treinamento físico. O seu avô pensando, diz que ele é diferente, já que ao contrário dos demais, ele não consegue usar nada de magia. Mas resolve não dizer nada a Masha, e fala que um dia talvez ele conte. Fala também que logo irá dar uma saidinha, e manda ele ficar. E em hipótese alguma, ele deve ir para a cidade. Masha confirma, e diz que não irá. Mas assim que seu pai sai, ele vai correndo para a cidade. Ele dá uma olhada nos arredores, e nota que todo mundo usa magia. Mas não dá muita bola. Masha chega na loja onde vende o seu doce preferido, que é chamado de Profiteroli. Ele pede sete, e entrega as moedas para o vendedor. Mas ao entregar, as moedas estão completamente tortas. E Masha se lamenta, dizendo que devido à ansiedade de comprar logo o seu doce preferido, ele acabou esmagando elas. Mas manda o cara não se preocupar, já que logo, ele consertaria elas. E como se não fosse nada, ele simplesmente desamassa as moedas com as próprias mãos. E obviamente, o comerciante fica chocado ao presenciar tudo aquilo. E acha bem assustador. Após Masha comprar e ir embora, o capuz que Masha usava é retirado pelo vento. E nesse momento, todos o observam e notam que ele é diferente, pois não tem a marca no rosto igual a todos. O que indica que ele não tem magia. E após isso, nos é mostrado um cara que parece ser bem importante. E ele recebe uma ligação, informando que há um garoto sem marca na cidade. Masha vai indo embora tranquilamente e comendo seu Profiteroli. Enquanto ele vai passando, todos vão olhando e ficam surpresos. Mas de repente, Masha esbarra num policial, e acaba sujando sua roupa com o doce. O policial, apesar de estar em serviço, está bebendo. E começa a reclamar com Masha. E pergunta o que ele irá fazer para limpar seu uniforme. Masha pega o uniforme dele e puxa-o rasgando completamente. E o policial fica em choque. Masha diz que está arrependido, e que irá pegar seu uniforme para lavar. E nesse momento, aquele cara que parecia ser importante aparece. E nota que ele está sem a marca no rosto. Quando o cara iria se aproximar de Masha, o pai dele o pega e sai correndo pedindo desculpas por ele. O loirinho usa uma magia, e um tipo de pássaro o persegue Masha e seu pai. Quando eles chegam em casa, Masha leva uma grande bronca. O velho diz que sempre avisa ele para não ir para a cidade. Masha fica triste e pede desculpas. E novamente, o velho ao ver que ele foi bonzinho, se acalma e diz que não ficará mais bravo. Mas como punição, Masha deve repetir o treino que ele fez naquela manhã. Mais tarde, o loirinho junto com outros policiais aparece na casa. E enquanto isso, Masha treina na floresta. E novamente, até os animais ficam impressionados com o seu treinamento. Lá na casa, os policiais começam a bater no véio. E vão falando que ele sabe que não deve cuidar de não mágicos. Já que naquele mundo, os que nascem sem magia são eliminados ao nascer. Nesse momento, Masha chega e escuta atrás da porta. E vê que seu avô está sendo maltratado. Após isso, nos é mostrado como ele encontrou Masha. Masha foi abandonado, e o velho o encontrou e acabou por cuidar dele como se fosse o seu próprio filho. E diz que mesmo sem ter laços de sangue, o considera seu verdadeiro filho. Após isso, Masha entra e desce um socão no primeiro policial. E pega aquele gordinho que estava na cidade e novamente rasga seu uniforme. E em seguida, dá uma sequência de tapas normais consecutivos nele. Agora, só falta o loirinho. Masha olha para eles e de um jeito bem berés, diz que se eles não desistirem, mandará todos para o inferno. Em seguida, o líder deles começa a conjurar uma magia que aparenta ser bem forte. Mas Masha consegue parar a tal magia usando apenas um simples tapa. O policial tenta novamente com várias magias. E Masha vai lidando facilmente com elas. E em certo momento, ele brinca até de malabarismo e joga futebol com as magias. Em seguida, Masha pega a varinha de seu avô. Lá ele, o loirinho pergunta se ele também pode usar magia. Mas inesperadamente, Masha usa a varinha como um dardo. E arremessa contra o policial numa velocidade incrível. Para a sorte do loirinho, ele passa a pena de raspão. Mas lá atrás, a varinha fica fincada na parede de pedra da casa. O cara ao ver isso, fica incrédulo. E Masha novamente diz que se ele encostar um dedo na família dele novamente, ele irá mandar ele de arrasta para cima. E o véio, assim como os policiais, fica chocado. Diz que é verdade que ele treinou para que ele pudesse se defender. Mas não fazia ideia que ele chegaria a esse ponto de poder físico. Nesse momento, o policial começa a rir. E diz que tem uma proposta para ele. Se eles não quiserem ser perseguidos para a vida toda, Masha deve entrar na escola de magia e se tornar o visionário divino. Título que é dado ao melhor aluno da escola. Fala que sendo o visionário divino, significa que ele foi escolhido por Deus. E sendo assim, a sociedade seria obrigada a aceitá-lo mesmo ele não podendo usar magia. E o policial diz que em troca, só quer o dinheiro e os privilégios que ele terá com esse título. Masha não faz muita cerimônia e logo aceita. E fala que quer viver novamente em paz com seu pai. Seu pai, que ao vê-lo sendo bonzinho, fica emocionado de novo. E no dia seguinte, eles chegam à escola. E Masha irá passar pelos testes junto com centenas de alunos. Nos é mostrado o examinador dos testes, que ao observar lá de cima, acha totalmente esquisito em uma escola de magia ter um cara puxando ferro. Mas decide não ligar muito. Após isso, ele de forma extravagante aparece lá embaixo. E os alunos ao vê-lo ficam impressionados, já que ele é bem famoso e dominou várias magias de alto nível. Ele ao ver que é reconhecido, fica bem feliz e começa a falar. E em seguida, invoca alguns bancos e mesas para eles fazerem a prova. Os alunos ficam impressionados com isso. Mas Masha pergunta se não era mais fácil ele já ter deixado tudo aquilo pronto. E novamente, o cara fica bem pistola. Mas se conforta dizendo que apenas 3% passam. E um palhaço como Masha certamente não passará. E logo em seguida, a prova começa. Todos ficam desesperados, já que na prova, as letras ficam todas embaralhadas. E o teste é dissipar sua magia e fazer com que elas parem de se mover para conseguirem responder as questões. Masha fica irritado e acaba quebrando sua caneta. E fala para as letras de forma bem intimidadora, que é irritante que elas fiquem se movendo. E incrivelmente, as letras ficam com medo e se alinham. Ele entrega e o examinador fica incrédulo, já que todas as respostas estão certas. E em seguida, temos os testes práticos. Ao qual Masha sempre dá um jeito de usar força bruta para superá-los. E assim, vai passando teste por teste. O examinador, ao ver isso, fica pistola e resolve apelar. O próximo teste é atravessar um labirinto, mas não um labirinto comum. Há algumas armadilhas dentro dele. E eles têm 30 minutos para chegarem ao outro lado. Ao começar, uma loirinha vem falar com Masha e pergunta se ela não pode ir com ele. Já que com duas pessoas, ficaria bem mais fácil de se progredir. Masha concorda e aceita. E logo ele segue em frente. Mas nota que a garota é incrivelmente tonta e cai em várias armadilhas. Masha se pergunta como isso poderia ser mais rápido do que ir sozinho. Ele decide correr, mas a garota invoca algumas algemas que o prende. E ele pergunta o porquê disso. E ela logo revela que tem seus motivos para isso. Masha pergunta que motivos seriam esses. E ela fala que não quer dizer quais são. Masha diz que tem que passar na prova. E logo quebra as duas algemas. Em seguida, um monstro aparece e ataca a garota. Mas antes que ela fosse acertada, Masha aparece e salva ela. E nesse momento, o instrutor corno começa a sorrir, dizendo que não resta muito tempo e Masha certamente será eliminado. Mas Masha pega a garota e sai atravessando todas as paredes até chegar ao fim do labirinto. Lá em cima, ao ver isso, o diretor diz que um garoto bem interessante apareceu e fica muito animado. Após isso, o instrutor revela que ele contratou a garota para atrapalhar Masha. E já que ela não serviu pra nada, ele terá que usar de força para eliminá-lo da seletiva. Masha começa a conjurar uma magia e diz que se ele quer continuar, é melhor que ele faça algo antes que ele vá de base. Masha simplesmente aparece na frente dele e quebra sua varinha. E o cara não entende nada. Após isso, o diretor da escola aparece e aprova a entrada de Masha. E ele vai para o último teste. Uma espécie de entrevista com o diretor e alguns membros do conselho. O diretor pergunta o motivo dele querer entrar lá. E Masha responde que o objetivo é ele poder viver em paz com sua família. E logo em seguida, o diretor faz um novo teste para Masha. Ele usa uma magia que aprisiona a alma da pessoa mais importante para o alvo num boneco. E nesse momento, o seu pai lá fora perde a consciência. O diretor complementa que não é só isso. Caso o boneco for apunhalado com a alma dele dentro, ele vai de base. Masha tenta descer o cacete na lâmina, mas não adianta. E ele resolve simplesmente colocar a mão debaixo da lâmina e segurar. Já que uma magia daquele tamanho não poderia ser mantida por muito tempo. O velho se impressiona e fala que ele usa sua força para ajudar as pessoas. E isso é uma prova do seu caráter. Assim, fazendo com que ele passe naquele teste. Logo a magia é dissipada e a alma de seu pai volta para o corpo dele. E um tempo depois, uma professora começa a ensinar um feitiço de abrir fechaduras. Ela manda eles colocarem em prática. E ele simplesmente quebra o cadeado e avisa a professora que já conseguiu. E obviamente, ela fica pistola e começa a brigar com ele. Dizendo que é para usar magia. Mais tarde, Masha vai para o seu dormitório. E encontra o seu colega de quarto lá. E se apresenta e também aproveita para começar a apresentar os nomes que ele colocou em cada um de seus músculos. Eles conversam um pouco e Masha diz para eles trabalharem duro junto. Lá ele. O vídeo de hoje começa com o Masha pedindo ao seu colega de quarto uma vassoura para ele participar da aula de voo. Pim é empresta e Masha diz que ele realmente é um cara legal. Em seguida, Masha vai à aula de voo. A professora começa a explicar como faz para a vassoura vir até a mão. Porém, como era de se esperar, o nosso protagonista não consegue. Pois ele não tem poder algum. Um colega de classe, ao ver que ele não consegue fazer a vassoura voar, vem tirar sarro dele. Masha então dá um pisão no chão e a vassoura sobe até a mão dele. O cara fica chocado e não entende nadinha e fala que ele trapaceou. Após isso, a professora diz que vai ver a velocidade que eles conseguem atingir. E o cara chato chama Masha para uma disputa. Ganhará quem conseguir ir mais rápido com a vassoura. A professora acena para eles começarem. E em um piscar de olhos, Masha vai parar lá na frente. E novamente, o garoto fica com um cara de bobo sem entender nada. Assim como ele, a professora também fica abismada e fala que isso deve ser o recorde mundial. Depois disso, é explicado como ele fez isso. Masha jogou sua vassoura e depois pulou e caiu em cima dela. Assim, conseguindo voar por certa distância. Após isso, aparece um loirinho chamado Cavell. E ele vem falar com Masha. Todos que olhavam em volta começam a comentar que Masha está perdido. Já que Cavell o marcou. A professora manda ele ir embora. Já que estão em aula. O loirinho se despede e fala que quer encontrar ele naquele mesmo lugar quando acabarem as aulas daquele dia. Após isso, nos é mostrado o loirinho batendo no garoto que tentou intimidar Masha. Descobrimos que ele estava sob ordem de Cavell. E por não conseguir cumprir, acabou sendo espancado. Após isso, voltamos para Masha e Finn. Masha pergunta a Finn quem é aquele cara. E ele explica. Fala que ele é filho de um alto oficial do gabinete de magia. E por isso, todos têm medo dele. E quem se opõe a ele é expulso. Já que o vice-diretor o acoberta. Após as aulas acabarem, Masha vai fazer algo muito importante. Vocês devem estar pensando que ele irá se encontrar com o loirinho, né? Mas não. Ele vai fazer algo muito mais importante que isso. Os seus profiteroles. Enquanto faz seus doces, ele fala que parece que esqueceu de alguma coisa. E nesse momento, nos mostra o loirinho e seus capangas esperando o Masha sob o sol quente. E ele aparece muito pistola. No dia seguinte, enquanto pegava o seu livro para começar a estudar, Masha nota que ele foi completamente amassado. E lá atrás, alguns alunos dão risada. Após isso, o loirinho vem até Masha e diz que percebeu que ele não foi ontem. Masha se desculpa e fala que ficou fazendo profiteroles. Após isso, Cave fala que tem muitos contatos. E sabe que Masha quer se tornar o visionário divino. Propõe a ele que se fizer o que ele mandar, irá recomendar Masha para os seus contatos. Masha aceita isso facilmente. E o loirinho começa a mandar Masha fazer coisas absurdas. Como carregar suas coisas, limpar seu sapato e outras mais. Na aula seguinte, Masha nota que seu outro livro também está todo amassado. E pede a Finn para compartilhar o dele. E antes mesmo do garoto aceitar, Masha já vai agradecendo e diz que Finn realmente é um bom amigo. Mais tarde vocês verão que não é bem assim. Mais tarde, Masha se encontra com Cave. O loirinho joga água no chão e manda Masha limpar. Ele acaba esfregando com tanta força que o chão de pedra fica brilhando. Após isso, vemos que Cave estava coagindo Finn desde o início. E foi ele quem estava danificando os livros de Masha. Agora, ele manda Finn queimar as roupas de Masha. Porém, Finn disse que não vai mais fazer o que ele quer. Já que Masha é um verdadeiro amigo. E após isso, ele usa magia e começa a ferir Finn. Masha nesse momento presencia tudo. E se pergunta o que ele está fazendo. E vai perguntar a Finn como ele está. Finn começa a chorar e diz que foi ele quem rasgava seus livros. Já que Cave o obrigou a fazê-lo. E ele ficou com medo de ser expulso se não o fizesse. E após isso, se desculpa com Masha. Masha fica pistola e vai pra cima do loirinho. Pega ele pelos cabelos e afunda a cara dele no chão. Após isso, o vice-diretor chega e ameaça Masha. Mas enquanto ele falava, Masha dá uma joelhada na cara do diretor. Isso mesmo, uma joelhada. O diretor novamente o ameaça de expulsão. E Masha simplesmente cava um buraco e começa a enterrá-lo. Masha faz uma expressão berés e diz que assim como ele pode expulsá-lo a qualquer momento, Masha também pode enterrá-lo quando quiser. O véio fica desesperado e começa a gritar. Em seguida, Masha é mandado para o conselho e o diretor pergunta se ele já sabe por que foi chamado lá. Masha diz que sim. O diretor fala que o que ele fez dará muito trabalho no gabinete de magia. Inclusive, chegou uma carta pedindo a expulsão dele. Porém, ele não irá fazer isso, já que ele não quer um mundo que puna as pessoas de bom coração. E por isso, ele faz questão que ele se torne o visionário divino. Em seguida, explica a Masha o que ele tem que fazer para se tornar um. Masha fala que ele tem que ser o melhor aluno da escola e que para isso, ele precisa reunir moedas em aulas e outras atividades escolares. Enquanto o diretor explicava, Masha fica paralisado ao ver que será muito difícil ele conseguir. Após recobrar a consciência, o diretor resume que ele deve apenas ter bons resultados nas aulas. E após isso, Tom, o líder da equipe de duelo, que é tipo o quadribol do Harry Potter, vem e convida Masha para participar da equipe de duelo. No dia seguinte, Masha acaba na equipe de duelo. O jogo começa e Masha, diferente dos outros, fica no chão, já que obviamente ele não sabe voar. Sua equipe começa a tomar uma surra e Masha segue no solo. Em dado momento, Tom vem falar com Masha e tenta encorajá-lo. Mas enquanto ele falava, um cara do outro time o derruba de sua vassoura e Tom acaba quebrando seu braço. Ele deixa a missão de ganhar com Masha, que se motiva com as palavras de Tom e resolve ir para cima. Ele começa a chacoalhar suas pernas e consegue se manter no ar. Masha pega a bola e arremessa com muita força, assim fazendo um ponto. Mas ainda faltam 49 e o tempo está prestes a acabar. A bola volta para a mão de Masha e ele segue jogando bolas curvas e fazendo muitos pontos. Até que o tempo chega ao fim e a equipe de Masha acabou fazendo incríveis 999 pontos, o recorde mundial de pontuação no esporte. E como recompensa, ele acabou ganhando uma moeda de prata. Após isso, Tom vem agradecer Masha. E em seguida, nos é mostrado um garoto lendo a matéria do jornal sobre Masha. Que por sinal, esse jornal se movendo lembra vocês alguma coisa de uma certa história sobre um bruxo? O cara aparenta está um pouco irritado. E logo Masha vira seu alvo. No dia seguinte, ele aparece na sala e aprisiona os amigos de Masha numa garrafa. E fala que se ele os quiser de volta, deveria ir na floresta para recuperá-los. O nome do garoto é Lancer. E Masha logo vai até a floresta. Ao chegar, pergunta o que Lancer quer. E ele fala que quer fazer uma aposta com Masha. E caso ele ganhe, dará uma moeda de prata para ele e devolverá seus amigos. Após isso, o anime nos explica sobre as marcas. E fala que a maioria dos magos tem apenas uma única marca. Mas um a cada 10 mil, nascem com duas marcas. E esses, normalmente, tem bastante poder. Voltamos à floresta e Lancer diz que eles terão uma disputa mágica. Algo que dentro da escola é proibido. Eles começam e Lancer usa uma magia de gravidade para preparar o terreno para a luta. E após isso, Masha parte para cima dele para socá-lo. Lancer usa a magia de gravidade novamente e Masha cai no chão. Um pouco depois, Masha vai conseguindo se levantar aos poucos e dá um socão no chão. Após isso, ele pega uma raiz e a puxa com força. Ao puxar, ele joga Lancer para longe e dissipa sua magia. O garoto fica impressionado com a força de Masha. Masha vai para cima dele e novamente Lancer usa a magia de gravidade. Porém, dessa vez não faz muito efeito. Masha segue atacando até que em dado momento um amuleto de Lancer cai no chão e Masha pega e o abre. Ao ver a foto de uma garotinha, Masha pergunta se ele é um Lolicon. Mas ele nega e fala que não é isso. E sim, um Ciscon. Porque aquela garotinha é a irmã dele. Masha devolve o amuleto e Lancer diz que vai acabar com ele agora. Fala que vai jogar o frasco com seus amigos do penhasco e usar sua magia de gravidade para acelerar a queda deles. Caso Masha não consiga pegá-los antes do impacto com o chão, eles vão de arrasta para cima. Nesse momento, nos é mostrado um pouco da relação de Lancer com sua irmãzinha. Vemos que ele é bem próximo dela e ela sofre de uma doença rara que faz com que o poder mágico do portador vai se esvaindo pouco a pouco até não restar mais nada. E o motivo de Lancer querer se tornar o visionário divino é para proteger sua querida irmã. Voltamos ao penhasco e Lancer joga o frasco junto com sua magia de gravidade. Masha tira a roupa e fica só de cueca e sua roupa de treino. Ele se posiciona como se estivesse em uma linha de largada e corre absurdamente rápido e recupera o frasco. Mas ao voltar, nota que o frasco estava vazio e fala para Lancer parar, já que aquela luta não faz sentido. E se aproxima dele e vasculha toda a sua roupa até encontrar seus amigos. Nesse momento, Lancer desiste e vai embora. Mas antes de ir, como prometido, ele entrega sua moeda de prata a Masha. Após isso, seus amigos agradecem por tê-los salvados e começam a bajular Masha. E nesse momento, ele pensa que seria melhor libertar eles quando voltassem à escola, já que eles são muito chatos. O episódio de hoje já começa nos explicando que naquela escola há três casas. E os estudantes são alocados de acordo com suas convicções. Qualquer semelhança a Harry Potter é mera coincidência, óbvio. O anime nos explica que há três casas. A casa Adler, Orca e Lang. A casa Adler, a qual o Masha foi designado, ela é feita para aqueles que têm muita bravura e convicção. A casa Orca aloca os mais sábios e diligentes. E por fim, a casa Lang, que é designada para os talentosos e orgulhosos. Essas três casas têm uma relação de rivalidade constante, onde competem uma contra as outras constantemente em eventos e provas na escola. Após essa rápida explicação, nos é mostrado Masha olhando para suas moedas de prata. E ele fala que se juntar cinco moedas de prata, elas virarão uma moeda de ouro. Masha e Finn ficam em paz aproveitando o dia livre sem nada para fazer. Pelo menos, é isso que eles pensavam até lembrarem que eles têm uma lição de farmacologia para entregar. Finn fica desesperado. E Masha, como sempre, não demonstra nenhuma reação. Após isso, o Siscon Lance, que atacou eles no episódio passado, aparece. E oferece ajuda a eles com a lição de farmacologia. Ele começa a falar que Masha e Finn irão manchar a imagem da casa Adler se continuarem assim. E nesse momento, Masha pega um broche com a foto da irmã de Lance e aponta em seu rosto. Lance fica chocado, já que ele ama muito sua irmã. E acaba sendo jogado na parede com um grande impacto. Que cara esquisito, mano. Em seguida, vão para a cozinha e começam a lição. Vemos que será sobre mandrágoras, que estão gritando muito. E novamente, qualquer semelhança é mera coincidência. Basicamente, eles têm que usar magia para acalmar a mandrágora. Fazendo ela ficar quieta, ela vira um ingrediente muito valioso para preparar poções. Finn tenta e logo consegue acalmar a sua. Mas quando Masha vai tentar, a mandrágora fica totalmente revoltada e vai ficando cada vez maior. E logo começa a atacar Masha. Mas ele dá um tapão na cara dela e ela desmaia. E Masha fala que conseguiu. Após isso, eles começam a preparar a mandrágora. Lance mostra como fazer e faz um tipo de poção com ela. Masha em seguida, diz que se não precisa de magia, ele irá conseguir facilmente. Ele faz exatamente os mesmos passos de Lance, mas diferente dele, o resultado final é um profiterole de mandrágora. Finn fica chocado e se pergunta por que de ter virado um profiterole. Após a aula, nos é mostrado os membros da casa Leng. Eles parecem estar planejando roubar todas as moedas das outras casas. Mais tarde, eles vão para a frente de uma floresta e é informado que o próximo teste será lá. E em seguida, nos é mostrado um cara ruivo que está se achando o melhor de todos. E vem cantando que todos deveriam se curvar diante dele. Ele vê Masha falando com a loirinha e fica completamente pistola, porque ele odeia caras que são mimados por garotas, já que nenhuma menina gosta dele. Masha e seus amigos não dão muita bola e deixam ele falando só. E nesse momento, o instrutor do teste aparece e explica como será. A missão será aniquilar escorpiões da floresta, um monstro muito forte. E para comprovar, eles devem trazer de volta as pedras que ficam na cabeça deles. Masha e Leng se adentram na floresta junto, mas logo de cara, Masha se perde e acaba sozinho. Nesse momento, Masha encontra o ruivo que começa a gritar, Masha dá um tapão na cara dele e manda ele calar a boca. Nesse momento, eles escutam uma garota gritando e vão ver o que houve. Aparentemente, um garoto importunava a menina que gritou. O ruivinho ataca o cara com fogo e derrota ele. Após isso, a garota de forma bem fofa agradece Dots, o ruivo, e ele começa a se apaixonar por ela. Ela tenta se aproximar dele e acaba deixando ele caidinho por ela, já que nunca nenhuma garota gostou dele. Nesse momento, a garota em seus pensamentos revela que usou magia de sedução para fazer o ruivo se apaixonar, e que agora ele está na mão dela. Após isso, ela tenta fazer o mesmo com Masha, porém, não funciona de forma alguma. Ela tenta novamente, usando mais força na magia, porém, novamente nenhum efeito surte sobre Masha. Ela fica chocada, já que nunca ninguém resistiu ao seu charme. Após isso, ela desiste e eles conversam um pouco. Ela fala que Silva, um garoto do segundo ano, está importunando ela, e chora um pouco. Dots, ao ver isso, diz que vai acabar com tal garoto, que nesse momento chega já se inscrevendo e deixando o like aqui no vídeo. Façam isso aí também! Na verdade, ele já chega e os ataca. Eles desviam e logo vão para o pau. Lá ele, o ruivo começa a atacar com muita força, porém Silva facilmente se defende de todos os ataques, e logo contra-ataca usando magia de metal no bucho do ruivinho que cai no chão, e começa a zoar ele e rir de sua cara. E Silva, então, decide fazer um desafio. Se o ruivo aguentar a magia dele cinco vezes, ele vence e Silva dará uma moeda de prata para ele. Ele logo aceita e diz que aguentará fácil os cinco ataques. Mas Silva diz que não será apenas ele. Masha também deve resistir a cinco ataques também, já que os dois estão juntos. Dots fala que Masha não tem nada a ver com isso, e que ele vai tancar a parte de Masha também, totalizando dez ataques. E assim fica combinado. Silva vai mandando ataque por ataque, mas Dots vai resistindo bem, até que chega o último ataque. Dots, o ruivinho, lança um discurso no Jutsu e manda ele mandar seu último ataque, que o acerta em cheio. Ele cai, mas logo levanta e diz que aguentou os dez ataques, e vai andando em direção a Silva. Mas fica tonto e acaba caindo no chão sem forças. Silva, ao ver ele caído, começa a falar um monte de asneiras, e ataca Dots mais uma vez, quebrando o combinado de dez ataques. E nesse momento, vemos que a garota estava o tempo todo ao lado de Silva, e aquilo tudo foi armado para pegar Dots. Nesse momento, Masha joga um profiterole na boca de Silva e manda ele calar a boca. E agora, é a vez dele. Manda Silva jogar seus dez ataques nele também, e fala a seguinte frase. Vem com tudo, seu lixo. Silva tenta bater mais em Dots, mas Masha rapidamente vem para interromper. Silva sobe rapidamente um pilar de metal e afasta Masha. Silva diz que Masha nunca poderia vencer ele, já que no primeiro ano, ele já havia conseguido duas moedas de ouro. E diz que sua força é totalmente diferente da deles. E logo em seguida, ataca Masha várias vezes. Mas em um dos ataques, Masha para com as próprias mãos. E nesse momento, Masha conjura magia de tríceps, algo que não existe, obviamente. Ele vem para cima de Silva, e Silva vai jogando magia atrás de magia em Masha. Masha, que vai quebrando uma por uma na base do soco. Masha chega perto de Silva, e desce o maior socão na cara dele, que vai parar longe. Novamente, ele ataca Masha. Mas Masha, bem bravo, dá um soco na barriga dele, mas não o finaliza. Volta e senta numa árvore. Faz uma pose bem berés, e diz que foi apenas o segundo soco. E pergunta se ele aguentaria os dez. E diz que quer ver essa tal diferença de nível que ele falou. Após isso, ele se levanta e vai em direção a Silva. E pergunta novamente se ele aguentaria o terceiro soco. E nesse momento, escuta um som de algo bem grande se aproximando na floresta. Logo é mostrado que o som foi causado por um escorpião gigantesco. Que em vez de ter um símbolo de prata na testa, tem uma estrela de ouro. Esse é o mais forte de todos os escorpiões. Silva fica feliz e planeja fugir enquanto Masha luta contra o escorpião. Porém, Masha acaba com o bichão com apenas um tapa, e diz que agora está o culpado. Nesse momento, Silva começa a suar frio. E não entende como ele, o cara que conseguiu duas moedas de ouro no primeiro ano, está levando uma surra dessas. Nesse momento, Masha sugere que eles parem por ali. Já que ele está começando a ficar com pena de Silva. E nesse momento, Masha se vira para a garota que começa a chorar para tentar fazer Masha ficar com pena dela. Masha vem e abraça ela por trás, e diz que está tudo bem. Ela pensa ter conseguido conquistar ele, mas logo em seguida ele fala que está tudo bem. Já que ele prega a igualdade entre gêneros e nocauteia a garota dessa forma aí que vocês estão vendo. Em seguida, Masha encontra seus amigos e informa que derrotou Silva e o escorpião com a estrela. Que vale duas moedas de prata. Após isso, Lance faz um aviso, e diz que a casa Lang está caçando moedas de todo mundo. E principalmente deles, da casa Adler. Nesse momento, o bolso de Masha começa a brilhar e ele nota que as suas cinco moedas de prata viraram uma moeda de ouro. Masha então, pergunta se é verdade que os alunos são divididos em casas. Eles confirmam, e Masha se lembra da seleção. Em vez do chapéu seletor do Harry Potter, eles passaram pelo esqueleto de unicórnio seletor. Que leu a mente de todos os alunos e decidiu qual casa eles deveriam ir. Porém, na vez de Masha, o esqueleto falhou miseravelmente. Já que a mente dele só havia Profiteroles. E isso dificultou muito a escolha da casa dele. E em seguida, Lance fala da casa Lang. E diz que o núcleo dela é formada por sete pessoas. E Silva parece ser um subordinado deles, que foi enviado para subjugar Masha e Dot. Fala também, que eles estão tentando reunir todas as moedas para não deixar com que sangues não puros se tornem um visionário divino. Lance diz a Masha que já que ele tem uma moeda de ouro, ele deve tentar não se envolver com o pessoal da casa Lang. E ele deve apenas se misturar com gente da sua própria casa. Masha fala que tudo bem, e irá fazer isso. Mas logo em seguida, ele se perde e acaba entrando na sede da casa Lang. Antes de Masha entrar, eles estavam punindo Silva por ter falhado na sua missão. Silva pede mais uma chance, porém, o líder da casa transforma Silva em um boneco e agora ele é uma marionete controlada. Assim como várias outras no salão. E nesse momento, Masha abre a porta e pede desculpas com a porta quebrada na mão. Fala que não sabia se a porta era de empurrar ou puxar. E novamente, pede desculpas. Comenta também que o que o cara está falando é um boneco. E pergunta se ele não sabe disso. O líder agradece e faz um olhar misterioso. E assim acaba o vídeo de hoje. Gostaram? Então já deixa aquele like e a inscrição de vocês que ajuda demais a gente a estar crescendo. E trazendo vídeos com mais qualidade para vocês. Deixei aqui na tela final outro vídeo sensacional. Um especial que conta metade do anime de outro garoto que vai de base. E renasce como um nobre com poderes avassaladores num mundo de fantasia e magia. Vão lá que não vão se arrepender, beleza? Fui-se!